Começou, vai Oi Minha amiga Salsicha Gigante Tá Ela é filha do Salsichão lá da Dunia Penélope Butterfly Travesti Tranceschi Lá de Sapupeiba Eu não tenho o que falar, gente Eu tô aqui, a gente tá voltando de um evento De Pirassununga Né, essa menina fez show Eu fez show, ela fez show O menino que tá atrás também fez show Todo mundo fez show Problema seu Eu vou de táxi Dá licença Chama Angélica Você sabe, né Vou de táxi Você sabe Olha a fita aparecendo, gata A fita Fita, gente, você não quer meu cabelo natural Vamos entrar e vamos comer alguma coisa Vamos Esse foi o nosso Gogo Boy da noite Pra vocês que não conhecem É o bonecão do poço Tá maluco, tá doidão Um beijo Um beijo Deixa eu comer uma coxinha do grau Vamos comer Vamos comer Um beijo Obrigado.